Hoje vamos ensinar vocês a montar um arranjo de Natal. Vamos precisar de jornal, argila, bico de papagaio, galho de bolinhas, galho de cereja, festão, cola quente ou cachepô. Primeiramente vamos colocar o jornal dentro do cachepô. Amassa bem e coloca lá no fundo. Em sequência vamos colocar argila, dois pedaços. Vamos em um canto e a outra em outro. Depois vamos calçar argila com jornal. Calçado argila com jornal. Em sequência vamos tampar o jornal e argila com festão usando a cola quente. Em sequência vamos vir com o galho de cerejeira colocando no canto do vaso no alto. Mediu. Vem no canto. Depois, no mesmo lugar de cerejeira, nós vamos colocar no outro canto, mais embaixo do cachepô. Vamos dar uma entortada. Eles são bem flexíveis. Agora vamos usar o galho de bolinhas. Dá uma medida do tamanho que você quer. Depois, o mesmo galho de bolinhas, um pouco mais baixo. Depois, o mesmo galho de bolinhas, um pouco mais baixo. Vai arrumando ele do jeito que você quer, para o lado que você acha que fica melhor. Agora vamos vir com o bico de papagaio. Uma cortada nele. Tamanho. Coloca no meio do cachepô. Cortado pra frente. Mesma coisa no segundo. Mas esse daqui eu vou colocar no canto do cachepô embaixo. Espaço. E o terceiro, bem na boca do cachepô. E o terceiro, bem na boca do cachepô. Prontinho, está pronto o arranjo de Natal. Para a musiquinha. Se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreva no nosso canal, ative a notificação, dê um like, comente, compartilhe nas suas redes sociais. Pode soltar! Transcrição e Legendas por Quintal E aí Aes Legenda Adriana Zanotto